Oi pessoal, hoje eu venho com um vídeo mostrando os produtos de limpeza e higiene pessoal que a gente usa aqui em casa, tá? Esse mês eu peguei algumas coisinhas mais em conta, porque a gente tá economizando, o Xande quer comprar um carro pra ele trabalhar, nós não compramos ainda, mas nós estamos economizando pra comprar, então eu abri mão de algumas marcas, né, que não é tão necessário assim, e dei uma economizada aí. Eu vou começar a mostrar pra vocês, aqui eu comprei só o que eu tava precisando, tá? Peguei um sabão Tixam, dois quilos, dá pro mês tranquilo aqui em casa, e foi, gente, 10,59, papel toalha, não fico sem, tá? Foi 2,60. Esse mês eu comprei esse kit aqui, da Scala, nunca usei o kit assim, tá? Mas esse mês eu comprei pra dar uma economizada, foi 7,99 cada kit. Comprei também esse shampoo aqui, ó, seda, ó, babosa e óleos. Então eu comprei um shampoo avulso, porque o shampoo a gente usa mais aqui em casa. E foi 5,25. Absorvente, tá? Não abro mão da marca, e eu já compro pacotão assim, porque já fica pra mim e pra Amanda. E foi 18,90 esse pacote aqui, ó. Vem 36. Papel higiênico, eu comprei só esse pacotinho aqui, porque a gente tem. Então, pra não ter perigo de faltar, aí eu já comprei um pra deixar aqui. E foi 4,97, vem 8. A bolachinha da Tissa, 4,30. Peguei uma só. Comprei um Uau Desengordurante. Esse aqui eu deixo na cozinha. Essa garrafinha aqui, gente, dura uns 3 meses aqui em casa, tá? Por isso que não é todo mês que eu compro, porque dura uns 3 meses essa garrafinha aqui. Foi 3,50. Esse mês eu comprei o creme dental da Close Up. Foi 1,84 cada. Comprei 4 com 90 gramas. E deixa eu explicar, gente. Eu comentei em um vídeo que o Kaique estava com uma alergia em volta da boca. E faz um pouquinho mais, acho que de 3 meses. E nada passava. Eu dei medicamento, levei no médico, dei antialérgico. Aí o outro antialérgico até melhorou. Quando terminou os comprimidos que ele estava tomando, voltou tudo de novo. E eu intrigada com aquilo, querendo descobrir, né? E eu não tinha conseguido passar com dermatologista. Aí eu fui pesquisar no Google, né? E lá no Google eu achei uma página de uma dermatologista explicando alergias. E aí eu vi uma foto igualzinha essa alergia que ele estava. E muita gente estava falando que era alergia alimentar. Aí esse mês eu não comprei nem salgadinho aqui em casa. Então eu falei, não tem como se alimentar. Ele não comeu nada demais. E aí, né? Pesquisando, lendo lá, ela falou que tem pessoas que têm alergia a fluorato. Aí eu peguei e fui pesquisar. E ela dizia lá que tem pessoas que ficam com essa alergia que nem descobre que tem. E aí ela falou que esse fluorato tem na pasta, no creme dental. E aí eu fui ligando os pontos. Eu falei, peraí, faz mais ou menos uns quatro meses, três meses, que eu estou comprando aquela pasta sorriso. Eu sempre usava close-up ou oral-b. E eu comecei a comprar aquela marca sorriso. E eu catei a embalagem e fui ler. E na embalagem estava lá um alto teor de fluorato. Aí eu chamei o Kaique, expliquei pra ele. Falei, ó, a partir de hoje você vai usar essa outra pasta. Vai escovar seus dentes com essa outra pasta aqui. Não usa essa sorriso. E ele começou, gente, com três dias, toda aquelas pintas vermelhas que estavam no rosto dele em volta da boca. Porque era só em volta da boca. Se fosse alergia alimentar, ia expandir, né? Não, era só ali em volta da boca. Aí ele começou a escovar o dente com outra pasta. Com três dias, clareou tudo, sumiu tudo, gente. Parecia um passo de mágica. E eu já tinha dado três medicamentos anti-alérgicos pra ele. Diferente. Eu dei estamin, polaramine e o último que foi o que fez um pouquinho de efeito foi o zina. Mas o zina, ele parou de tomar, voltou tudo de novo. Então, gente, fica uma dica aí, às vezes, né? Se alguém aí aparecer com umas bolinhas em volta da boca, pode ser por causa da pasta. Eu não tô dizendo que a marca Sorriso em si, ela não é boa. Mas ela pode dar alergia, tanto como a Close Up pode dar alergia em outras pessoas, né? Varia muito do corpo. Então, fica só uma dica aí pra vocês. Aí eu voltei a comprar a Close Up. Comprei também oito sabonetes Rexona. Tava R$ 0,87 cada. Aqui acho que só tem sete, porque o outro tá perdido por aí, ó. Mas eu comprei oito, tá? Bucha, pacotinho de bucha com quatro. Que eu sempre troco as buchas aqui em casa. R$ 2,60. Quatro detergentes. Aí o mais em conta que eu achei foi esse Limpol. R$ 1,15 cada. Comprei esse mês, gente, esse cheirinho aqui pra casa. R$ 2,50. Esse cheirinho é uma delícia. Eu usava muito lá no Sobrado. Aqui eu acho que eu nem cheguei a comprar. Mas é uma delícia, gente. Água sanitária, R$ 2,65 com dois litros. E comprei um desinfetante Sanol, tá? Dois litros também, R$ 3,50. Aí, gente, nessas coisinhas aqui, ó. A minha mesa tá quase vazia, né? Que se for juntar tudo, dá um montinho. Ficou, gente, R$ 87,41. Nessas coisinhas aqui, ó. Se vocês repararem, eu não comprei amaciante. Por quê? Eu comprei amaciante o mês retrasado. 5 litros e ele tá quase na metade, tá? Um pouquinho abaixo da metade. Então, esse mês dá tranquilo pra eu usar aquele amaciante. Aí, eu só vou comprar o mês que vem outro de 5 litros. Então, algumas coisinhas eu não comprei porque eu já tenho papel geno. que eu comprei uma embalagem pequena por precaução, porque eu tenho aí guardado. Mas é bom, né? A gente ter uma reservinha a mais aí. Então, gente, essa aqui foi as comprinhas dos meus produtos de limpeza. Aí, eu tenho bombril. Tenho bastante bombril guardado, porque vem na cesta básica do Xande. E tenho sabão em pedra também. Porque pra lavar louça, ou eu faço sabão caseiro, ou eu uso sabão em pedra. Eu não posso usar detergente, que a minha mão, ela abre inteirinha e chega a sair sangue. Esse detergente, eu uso pra lavar o piso da garagem, o piso do quintal. Eu misturo com vinagre pra lavar o banheiro, pra desengordurar o banheiro. Pra passar sequito aqui no chão da casa. Às vezes, eu coloco um pouquinho de detergente e um pouquinho de desinfetante. Faço uma água e limpo o chão. Às vezes, eu uso um pouquinho de detergente com um pouquinho de água sanitária. Faço aquela água e limpo o chão. Então, eu sempre faço assim, tá? O desinfetante mesmo, aquele dois litros ali, dura bastante aqui em casa. Dura quase o mês inteiro. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não for inscrito. Se inscreve no canal. Ao pessoal que tá chegando aí, seja muito bem-vindo. Aqui é tudo muito simples. Mas é feito com muito carinho e respeito a todos vocês. Quem quiser me seguir lá no Instagram, é arroba primazei. Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.